Música Aqui é o canal Quem Sabe, Marcos Mendonça e aproveitamos que viemos fazer uma live do Terceiro Desafio Cor, agora em 2021, para conhecer melhor a história do próprio Cor. O Centro de Operações foi inaugurado em dezembro de 2010 na gestão de Eduardo Paes. É uma situação pública do município do Rio de Janeiro e é considerado o quartel general das equipes operacionais da prefeitura, aonde reúnem-se aproximadamente 30 órgãos públicos, entre secretarias municipais e estaduais, além de concessionárias dos serviços públicos. O Centro de Operações é responsável por monitorar e otimizar o funcionamento da cidade diariamente, prevendo e gerenciando, por exemplo, as condições meteorológicas e deslizamentos, enchentes em acidentes, entre outras situações. O Centro, ele funciona sete dias por semana, 24 horas por dia. O Centro de Operações é a